Tchau, calma, chega assim, calma, 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 vai por calma, não, calma, 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 e o cara se aproveitou, ela bateu com outro lado. A porra já foi pra cá? O cara joga demais. O que é que eu estou com ela? O que é que eu estou com ela? É que eu estou com ela. Deixa eu ir. Porra! Deixa eu dar a volta. Deixa eu dar lá. Eu chego uma boa. Ai, quase! Só deixa eu chutar. Não, chutar um pouquinho errado. Não foi. Parra da xuxa. Só se foi. Fui! Parra da rua. Ui! Eu não gosto de chutar. Eu não gosto de chutar. Eita! Não! Não! Eita! Fungose! Caramba! Fungose! Pcp! João! Eu estou com ele. Vai, vai! É que eu vou sair sem eu. Não, eu não gosto de chutar. Vai, vai! Eu estou com ele. Bem, eu estou com ele. Ah, eu estou com ele. Me tira! Eu vou contra? O cara está destruindo! Eu não vou contra! Não! Não! Os caras doci! Olha lá! Na perica! Já aconteceu! A gente conseguiu virar a milagre! Ixi! 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 Vai! 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 Vou entrar! Vou entrar! Pum! Perfeito! 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 Eu estou julgando que foi a minha conta! Oh! Oh! Vai! Vai! Pelo menos! Ah não, foi vou contra não! Pelo menos! Pelo menos! Nossa, aqui perdemos! Se eu fosse vou entrar! Eu ia ficar pedaçuda! Amorou! Oh! O cara já querendo voltar para desistir! Oh! Desistir! Ah! Não existe ainda a palavra! Não existe anota! Que legal! Os caras não estão bons, se faz de pedra, se faz, bateu na hit na chance, mas sei lá, é sempre bom nunca desistir, só desistir pra você ver assim, pô, pegar de mim no box de seco e tipo, enfim, entra em que siga mesmo, ai, se fosse muito bom, é muito bom, se matou, é muito bom, 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 Mentira, 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 cheira, ixi, 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 um bota lá mesmo de louco ao menos não for zá-lo, não to feliz , se não for zá-lo ... Se não for zá-lo ... Não entendi. Olha o quanto eu tô indo. Tem que dar pra um clique. E ali meio. Nem dá pra um clique, viu. Pega o ponto. Não foi nada bom. Não dá para virar não. 5 pontos. Não é possível. Cudão. Fui. 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 Ai. Já dá mole. Vai 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 vai. Fui. 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 Não dá para virar não. Não dá para fazer 5 gols em 2 segundos. Fui. Os caras jogam bem. Os caras jogam bem. Os caras jogam bem. Eu come bem. Fui. 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 Faz mais algumas partidas aqui. Tem alguém aqui na garagem? O que é isso? Se você não gosta não, vai fazer aqui quando você quiser. O papo é esse, meu favorito. É isso que eu vou fazer. Estou pegando roupa de pés. Vou recolher bosta nenhuma. Não peguei nada no roupa de pés. Sacanagem. Espera aí. Voltamos aqui. Vai daqui a pouco outra partida. Já voltamos. Espera. Voltamos aqui e vamos começar. Aqui. Sim. Olha lá, fazendo outra partida. Aham, tentando encontrar a melhor partida. Então, a melhor partida. Essa. Vai ser uma partida ao meio, quer ver? Não. Estava falando do início. Torço do vermelho? Tá. Sempre vou todas as vezes. Essa aqui é a minha primeira partida do vermelho. Tá. Tá de boa jovem. Tá vendo que eu tô fazendo? Nããããããã. Aqui, eu vou falar agora e os dois. Os dois sacanhos. E o sacanho de casa. Tô vendo que esse mapa aqui parece que é maior. Pô, mas também parece que é maior. Deu. Deixa eu ficar no fundo agora, melhor Daí Fede! Poxa! Para aqui no fundo Que delícia! Vai abrir! Ele abre! Ele é bote? Ele é bote? Se ele for bote, eu jogo outro! Para cá não é este! 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 Para cá não é este!